Música Policiais militares participaram de solenidade de homenagem do policial do mês. Esta ação serve para destacar militares durante a atuação no trabalho. Música Mensalmente nós fazemos esse tipo de solenidade. É importante o reconhecimento do trabalho realizado pelos policiais do CPI 3. A parte de 93 municípios em toda a nossa região. São mais de 4 mil policiais. Então as ocorrências de destaque, o PM do mês, a gente faz um reconhecimento, entrega um diploma. E hoje também nós tivemos a entrega de lauras pessoais aos policiais militares que se destacaram em várias ocorrências. Ocorrente de tráfico, apreensão de menores, situações de roubo, latrocínio, sequestro. Então essa ocorrência de destaque, nós chamamos os policiais aqui, perante toda a tropa e os familiares, que é a base de tudo, é o superdânio, a gente faz essa homenagem. A homenagem aconteceu no auditório do CPI 3 de Ribeirão Preto. Policiais do 33º Batalhão de Polícia de Barretos também foram homenageados. Dentre eles, militares da cidade de Colina, que atuaram na prisão de indivíduos que participaram de roubo contra a agência dos correios daquela cidade. Os policiais com certificado de homenagem são os cabos Silva, Pedro e Willis, que estão acompanhados do Tenente Coronel Interino Renato e do Tenente Rubiali. Para a gente que trabalha no dia a dia da Polícia Militar, é uma grande honra receber uma homenagem como essa. Isso dá para a gente incentivo para continuar servindo a população paulista. Outro policial homenageado do 33º Batalhão de Polícia da região de Barretos foi a Cabo Madalena, por trabalhos desenvolvidos na área social na cidade de Olímpia. Policiais de outras regiões de Ribeirão Preto também receberam diplomas e lauras de honra ao mérito. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.